Eu cheguei na minha casa pra fazer esse documentário com os meus pais sobre tolerância e casamentos de 60 anos, né? E aí uma colega minha de faculdade toda tatuada. O papai era tão assanhado, gente, tão assanhado que ele logo já colocou uma música e chamou ela pra dançar. Vem dançar uma mazuca, sei lá, que ele inventava as danças e tal. E depois ele ficou louco com ela, gente, ficou louco. Falei assim, ai, tô louco com essa mulher rabiscada. Aí eu dava, pai, olha essa tatuagem. Ele olhava, aí eu disse, Mônica, levanta a blusa atrás. Aí uma carranca, uma coisa horrorosa que ela tinha assim nas costas. E ele passava a mão, ai, eu sou louco com mulher rabiscada. Tô toda arrepiada. Era assim, meu pai. Depois ela foi tomar banho, foi atrás dela. Falei, pai, pai, tá louco, pai. Velhinho, velhinho, tá? 90 anos, 91. Pai, não, pai. Eu tô louco com ela. Desse jeito.